Você já se imaginou se aposentando precocemente de forma milionária? Vocês sabem quem é o exemplo brasileiro de conquista de independência financeira? O nome dele é Luiz Barsi Filho. Ele é muito conhecido das pessoas que já investem em Bolsa de Valores, mas para vocês que estão começando, que ainda não conquistaram sua independência financeira, que ainda não conhecem a Bolsa de Valores, Luiz Barsi Filho tem alguns conselhos para você. Eu estou aqui direto de Londres, no café do Royal International Hotel, viemos direto dos Estados Unidos para cá, para a Europa, onde eu estou mapeando desde lá da América do Norte as grandes instituições financeiras que trabalham com Bolsa de Valores, as corretoras, as, os analistas financeiros dos principais países que operam na Bolsa hoje, como Estados Unidos, Portugal, Londres, entre outros. E eu estou terminando de montar, nesse momento, o curso Como Enriquecer na Bolsa Americana. Sempre existem algumas características específicas de cada país, como as instituições financeiras diferentes, os bancos, as corretoras, as próprias empresas que vão se investir, colocando como um adendo ao curso Como Enriquecer na Bolsa do Brasil, na Bovespa, para investidores brasileiros que estejam interessados em investir no mundo inteiro. Hoje eu queria falar com vocês sobre Luiz Barsi Filho, para aqueles que já conhecem, nunca custa lembrar os seus princípios fundamentais de enriquecimento, como muita gente tem operado em Bolsa de Valores, mas estratégias para enriquecimento, poucas pessoas detêm esse conhecimento. Luiz Barsi Filho sempre foi um dos meus grandes mentores na Bolsa de Valores e ele tem muito a nos ensinar. Barsi é um exemplo da conquista da independência financeira. Um homem que começou com pouco, praticamente do nada, investindo seu salário há pouco menos de três décadas atrás, quase 30 anos atrás, hoje ele é detentor de uma fortuna de 1 bilhão e 600 milhões de reais, apenas investindo na Bolsa de Valores brasileira, tendo começado apenas com o seu salário. Isso vem provar o quê? Que qualquer pessoa pode enriquecer como ele. Se ele fez 1 bilhão e 600 milhões em 30 anos, nada impede que a partir de 5 a 10 anos nós também consigamos fazer alguns bons milhões e muita gente tem conseguido. Barsi foi um homem de origem humilde, trabalhou como engraxate no centro de São Paulo e ele insiste em afirmar que qualquer pessoa pode conquistar a mesma coisa que ele conquistou. Isso é Luiz Barsi Filho falando, não sou eu Marcelo Veiga, é Luiz Barsi Filho e eu posso lhe dizer que há aproximadamente oito, quase dez anos atrás, por ouvir os conselhos de Luiz Barsi Filho, hoje a minha vida está totalmente transformada para melhor na área financeira. Hoje eu sou professor do curso comoenriquecernabolsa.com.br, estou montando um curso de investimento em Bolsa de Valores americana e outro de Bolsa de Valores na Europa. Deus tem me permitido ajudar muita gente a reescrever a história de suas vidas e eu não criei esse processo, eu fui buscar esses conhecimentos com mentores como Luiz Barsi Filho, Vivi Parissotto, entre outros que eu tenho sempre citado aqui no meu canal. canal. Mas você já se imaginou se aposentando precocemente, antes do tempo e de forma milionária? Já imaginou poder conquistar a sua independência financeira e ter total liberdade de tempo para você e para sua família sem ter que se preocupar com dinheiro? Foi exatamente isso que Luiz Barsi Filho imaginou para ele na década de 1960. Não só ele imaginou, mas ele agiu, ele fez o que era preciso para alcançar um patrimônio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O segredo por trás disso tudo não é apenas um estilo de vida simples, mas também paciência e objetivos muito bem definidos em seus investimentos. Dê só uma olhada nas dicas do chamado Warren Buffet brasileiro. Warren Buffet é o grande mentor mundial da Bolsa de Valores mundial que serviu de exemplo para Luiz Barsi Filho, tem servido para mim e para várias outras pessoas que investem baseados nos seus conselhos. O primeiro grande conselho de Luiz Barsi Filho é levar uma vida simples, uma vida frugal. Barsi possui um estilo de vida sem luxos, ele vai para o trabalho até hoje de metrô, mora no mesmo apartamento de três quartos que ele sempre morou a vida inteira, trabalha por prazer e não fica no seu escritório mais de quatro horas por dia. A decoração do seu escritório em nada lembra os ambientes exuberantes e sofisticados das grandes instituições financeiras. Seu carro até hoje é um Chevrolet Zafira usado que só sai da garagem em ocasiões muito especiais, ele gosta mesmo é de andar de metrô. Eu não estou dizendo que você tenha que, ganhando tanto dinheiro assim, tenha que viver uma vida monástica como o Barsi, mas ele insiste nisso porque principalmente no começo dos seus investimentos, no começo da sua conquista, da sua independência financeira, é muito importante que você não gaste dinheiro que poderia estar sendo investido nesse começo dessa sua conquista em luxos e em coisas desnecessárias. Por isso a vida frugal e a vida simples é muito importante. O que acontece é que com o tempo você percebe que não se joga dinheiro fora com coisas que não são, que são supérfluas. É muito melhor ver o seu dinheiro crescer, seja para você usufruir, seja para te dar segurança ou até mesmo ajudar outras pessoas. Segundo o conselho de Barsi é, invista de maneira simples e tenha paciência. Há quase 50 anos atrás, Barsi montou uma carteira de investimentos pensando na sua aposentadoria. A primeira meta dele era conseguir 100 mil ações da companhia energética CESP, do estado de São Paulo. Ele foi adquirindo essas empresas aos poucos. Ele usa a estratégia de investimento de se tornar sócio de grandes empresas que paguem bons dividendos e de reinvestir esses dividendos na compra de mais ações. Ele costuma também escolher empresas que sejam essenciais à vida das pessoas, como empresas de energia elétrica, empresas financeiras como bancos e uma série de outros setores da economia que sejam fundamentais para a vida cotidiana do ser humano. Ele costuma dizer que não importa o que você faça, você vai sempre depender de um banco para guardar o seu dinheiro. São empresas que são estáveis historicamente, são setores da economia que são fundamentais para o funcionamento da comunidade, da sociedade. Ninguém pode viver sem eles. Com paciência e disciplina em apenas 10 anos, Luiz Barsi Filho já detinha um patrimônio respeitável, suficiente para bancar a sua aposentadoria. Mas ele não parou por aí. E eu te pergunto, você prefere se aposentar rico ou depender do INSS no final da sua vida? Terceiro, Luiz Barsi Filho se espelhou no investidor norte-americano Warren Buffett. Esse estilo simples de Barsi não foi à toa. Ele copiou ele do mega investidor Warren Buffett, que da mesma forma tem um estilo de vida frugal. Mora na mesma casa que começou a sua vida, usa um carro usado até hoje e é o homem mais rico do mundo em bolsa de valores. Será que esses homens não são exemplos para você que está começando agora? Eu posso te garantir, há 8 anos atrás fez uma grande diferença na minha vida. Eu saí de mais um brasileiro endividado, lutando para sustentar a minha família, para hoje estar vivendo ao redor do mundo, tendo um estilo de vida que eu jamais poderia imaginar. Muitas pessoas têm me perguntado, por que se eu conquistei tudo isso, eu fico perdendo tempo em gravar vídeos para ensinar outras pessoas, ou ser um professor de cursinho como o comoenriquecernabolsa.com.br? E eu te respondo, porque eu nunca imaginei que ensinar as coisas que eu aprendi com estes homens como Luiz Barsi Filho e Warren Buffett, que fez tanta diferença na minha vida, me daria tanta realização pessoal, em ver tanta gente hoje transformando a sua vida financeira para muito melhor como eu consegui e mais, se libertando da escravidão do sistema financeiro que existe no Brasil, onde a publicidade das instituições financeiras não estão interessadas no enriquecimento dos seus clientes, estão apenas interessados no seu próprio enriquecimento, em ganhar dinheiro para eles mesmos. É um contrassenso, o Brasil precisa de uma Bolsa de Valores Fortes, tem empresas maravilhosas que precisam ser financiadas com o dinheiro da população, da população, como acontece nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos e nem mesmo o governo promove as benesses do investimento em Bolsa de Valores. Eu levei anos para descobrir isso, eu não descobri isso no Brasil, descobri isso fora, nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, no sistema de Bolsa de Valores mais avançado desse planeta. Muita gente me diz, mas nos Estados Unidos isso é diferente daqui não, são as mesmas nações republicanas, capitalistas, funcionam da mesma forma, a única diferença é que eles estão anos luz na frente da gente em desenvolvimento econômico, mas a Bolsa de Valores brasileira segue o mesmo caminho e as oportunidades para esses investidores, para nós brasileiros são as mesmas dos norte-americanos. E uma das coisas que nos falta é educação financeira, e esses dois gurus do investimento, Luiz Barsi Filho e Warren Buffett nos Estados Unidos, com seu estilo de vida frugal e simples, nos ensinam que é possível sempre se viver com menos do que se ganha, para que sempre seja separado uma parte, em geral 30% pelo menos do que se ganha para investir, não em aplicações bancárias, mais investimentos como sócio de empresas no mercado de ações, para que você nesta vida ainda usufrua da renda do seu suado dinheiro. É possível, muitas pessoas estão fazendo, as escolas não nos ensinam isso, a universidade nem de administração e de economia ensina a pessoa a enriquecer. É preciso buscar isso com mentores que já chegaram lá, com pessoas que já conquistaram, isso que é praticamente o sonho de todas as pessoas, ter independência financeira. Quarto, Luiz Barsi Filho costuma dizer que ações são vacas leiteiras. Ele quer dizer com isso que boas ações de boas empresas rendem sempre excelentes dividendos. O ideal é começar com pouco e nunca parar. É importante que você invista um dinheiro que você nunca vai precisar, que você nunca vai precisar mexer, porque é o reinvestimento desses dividendos, comprando mais ações, que vai se aproveitar dos juros compostos e fazer esse dinheiro crescer de forma exponencial, a forma mais rápida de crescimento do dinheiro. A gente pode resumir isso como não mexa no seu dinheiro de investimentos. Se você precisa de um dinheiro de uma reserva, ou acha que vai precisar mexer naquele seu dinheiro para alguma emergência, então invista menos, mais que o dinheiro para investimentos seja sagrado, que você não mexa e que você reinvista sempre esses dividendos das vacas leiteiras. Escolha sempre empresas que sempre renderam bons dividendos, empresas que têm um histórico de boa rentabilidade. Luiz Barsi Filho diz que quem compra ações pensando em vender ali no futuro e ganhar dinheiro com isso, está apenas especulando e jamais vai enriquecer. E por último, o conselho de Luiz Barsi Filho, ele diz, fuja dos produtos bancários, fuja de poupança. Ele costuma chamar a renda fixa brasileira, que os bancos enaltecem tanto e tanta gente que não entende nada de investimentos, lógico, fala, não, invista em renda fixa porque os juros no Brasil são altos e daria uma boa rentabilidade. Luiz Barsi Filho chama a renda fixa de perda fixa, por quê? Porque no Brasil nós temos altíssima inflação, os índices de inflação brasileiros não refletem a realidade, a inflação é sempre muito maior do que ela é. Então se você tem uma aplicação bancária baseada numa taxa que é a da renda fixa, Selic, enfim, taxas que acompanham somente a inflação, você vai sempre estar perdendo, jamais se enriquece com produtos bancários. Isso não é apenas um conselho meu que aprendi, porque aprendi com Luiz Barsi Filho. Ok? Eu sou Marcelo Veiga, consultor financeiro, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Direito, jornalista, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários e Fórmula Online. Conheça o curso ComoEnriquecerNabolsa.com.br. Se você gosta das dicas desse canal, me acompanhe também no meu blog marceloveiga.com.br ou nas redes sociais, Instagram, Facebook e espero te ver de novo em breve. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto